Rita Ferro Rodrigues ataca Pedro Teixeira Rita Ferro Rodrigues não gostou da imagem em que Pedro Teixeira e o seu sócio aparecem a comer um hambúrguer a olhar para uma loira. Isto é o que? Que pena e que tristeza, escreveu a apresentadora ao deparar-se com a fotografia. O comentário valeu-lhe uma valente chuva de críticas por parte dos fãs da página de Pedro Teixeira, que vieram em sua defesa e atacaram a apresentadora.